Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Esta aula é introdutória e tem o objetivo de ambientar você sobre a implementação do processo de cadastro das listas de presença. Esse é o principal processo do sistema. Na verdade, é a razão do sistema existir. Todas as implementações feitas por você agora serão agregadas em um único formulário, o formulário coração do sistema. Então, arregaça as mangas, respire fundo e vamos carregar o Builder. No Builder, agora a gente vai executar o sistema para que você seja posicionado e tenha uma visão do que será feito. Comece com um clean, não precisa abrir o data módulo por enquanto. Dê um clean, um build, ao término do build, executa o sistema. Aguarde o build, link, construído, ok, execute. Bem, a lista de presença, o cadastro vai entrar em processo. Então, processo, lista de presença, onde a gente vai ativar. Só que esse formulário, ele vai agregar tudo o que você já viu. Então, é legal que a aula vai ter um ritmo um pouco mais rápido, porque não será novidade. Claro, que eu reservei algumas novidades para você, com certeza. Mas, a essência é a mesma. Ou seja, mestre detalhe, que a gente vai criar entre a tabela lista e a tabela presença. Depois, a gente tem os controles DB Lookup Combo Box, no formulário, que será a partir do modelo CRUD. E os DB Lookup Combo Box, a gente vai ter para o curso, para a disciplina, para o professor. Teremos também o campo Lookup, lá no detalhe, que é a presença, para o aluno. Então, o que a gente já fez até agora, agora a gente começa a reutilizar as técnicas. E aí, você constrói qualquer tipo de sistema, porque as técnicas são a mesma. Que você irá aplicar nas soluções. Agora, vai depender muito do que também? Das regras do negócio, do que você precisa. E aí, muda uma coisa em outra. Mas, a essência de configuração, de criação, controles que serão utilizados, essa aí não muda. Então, você tem várias ferramentas para você utilizar. Antes, você fez o exercício, né? Com certeza, você fez o exercício. Vamos olhar os exercícios. Então, em associação, cursos do aluno. Também foi feita a implementação, carregar novos cursos. Para o detalhe dos cursos. Também para carregar novos alunos. Agora, tem um outro, que fica agora para você fazer esse feriado aí que está chegando. Para você fazer, que diz respeito ao quê? As disciplinas do curso. Observe. Também, associação, disciplinas do curso. E aqui, o que acontece? 2DB Lookup como box. E em vez de eu usar um pop-up menu para cada um, para curso e disciplina, o que eu fiz? Criei um único pop-up menu com duas entradas, dois itens. E aí, cada item relacionado para trazer os novos cursos e o outro para trazer as novas disciplinas. Também fica bom. Então, aquela mesma técnica que a gente fez, eu só evoluí ela um pouquinho para que, em vez de ter um pop-up para cada controle que poderia ter, eu decidi fazer um único pop-up e, desse pop-up, ter os itens de carga de novos registros e novas linhas. Nesse caso, novos cursos e novas disciplinas. E aí, você opta. Você pode fazer um para cada um ou fazer um só. Mas a técnica é a mesma. Certo? Então, aqui, engenharia da computação, então, eu tenho que carregar novos cursos, carregar novas disciplinas e estar associado aos dois. Então, você escolhe o que você vai implementar. Então, fica a dica. Não é um exercício. Seu vai funcionar. Eu não pedi para fazer para o ministrado AEM. Mas aproveite o feriado aí e ponha o seu conhecimento e suas novas técnicas em prática. Ok? Fecha o sistema. E para a lista de presença, já que lista de presença é o principal, é a razão por que ter o sistema. Então, há alguns detalhes que agora a gente vai passar para os documentos, para os modelos do banco de dados. Para que fique claro para você qual o tipo de implementação que a gente vai realizar. E ter algumas surpresas para você. Vou passar para o modelo e vou começar pelo conceitual. Então, aqui no conceitual, observe que conceitual, porque independente de produto que será utilizado. No primeiro momento, o foco é retirar as entidades e os seus atributos. Então, em lista, temos a data, a matéria e temos os relacionamentos. Então, lista, ela pertence a um e somente um curso. E dado um curso, pode ter nenhuma ou várias listas. Assim como uma lista, ela é referenciada por uma e somente uma disciplina, e disciplina referencia nenhuma ou várias listas. E para professor, onde um professor recolhe nenhuma lista ou várias listas. E uma lista é recolhida por um e somente um professor. E a lista, ela é composta por, no mínimo, uma presença e várias presenças. E presença, compõe uma e somente uma lista. Nessas cardinalidades ou multiplicidade, como são conhecidas, a quantidade de elementos que se relacionam, observe que entre lista e presença, é obrigatório que, dado uma presença, tenha uma única lista. E quando você faz a lista, essa lista é obrigatório ter, pelo menos, uma presença. Então, não tem aqui opcionalidade. Então, aqui é uma regra que diz o quê? Olha, você vai cadastrar uma lista, então, obrigatoriamente, você tem que ter uma presença. Você vai cadastrar uma presença, obrigatoriamente, você vai ter uma lista. Diferente de um professor. Porque um professor, ele pode ser cadastrado sem estar em uma lista. Porque, no mínimo, ele se relaciona com nenhum. Então, não há essa obrigação de, quando se cadastrar um professor, ele já participar de uma lista. E isso faz parte do quê? Da modelagem, do levantamento, do conceito para a construção do banco de dados. Passando para o modelo lógico, onde o modelo lógico escolhido já foi o modelo lógico relacional. Falou em modelo lógico relacional, você já vai trabalhar com conceitos de chave. Então, o conceito de chave está no mundo relacional. Se eu fosse para orientação objeto, não teria chave. Se eu fosse para um modelo hierárquico em rede, também não teria chave. Seriam outros nomes para identificar o indivíduo. No mundo relacional, para identificar unicamente o indivíduo, você tem a chave primária. Entretanto, além da chave primária, você tem a chave candidata. Da candidata, você vai ter a primária. Aí, quando você tem uma chave primária, você usa as regras de transposição de chave. Que são as chaves estrangeiras, ou chaves transpostas. É que elas agora passarão a fazer parte de uma outra tabela. E aí, vai para o lado muito. Regra do modelo relacional, do mapeamento. Então, quando você mapeia o conceitual, que você escolhe o lógico relacional, você tem a preocupação das chaves. Você tem a preocupação da transposição de chave primária para a chave estrangeira. E aí, vem a questão da normalização. Mas há algumas técnicas, que estará com certeza no curso de banco de dados, que você chega no seu modelo lógico, relacional, praticamente com as tabelas normalizadas. Você vai pegar, por exemplo, a terceira forma normal. E aí, você vê ali, é mais um checklist, as formas normais do que você aplicar. E essa técnica, essas dicas, eu faço tudo lá no curso de banco de dados. Então, você tem algumas regras que se aplicam para que você crie as chaves que irão ligar, que irão referenciar as tabelas, as linhas. Ou seja, do lado muito, você recebe a chave do lado 1. E quando você fala de chave, como eu estava falando antes, você tem chave candidata. Aí, da candidata, você vai escolher a primária. Aí, da primária. Aí, você vai decidir aí se você vai ficar com essa primária mesmo, ou você vai criar uma outra aqui. Já vou falar daqui a pouco. Aí, você tem a chave alternativa. Onde essa chave alternativa é uma chave que você vai procurar também pelas linhas de forma única. E aí, você tem a chave estrangeira. Então, fica chave candidata, chave primária, chave alternativa e chave estrangeira. São quatro tipos de chave. Entretanto, as ferramentas, elas só mostram duas para você. Que é a chave primária e a chave estrangeira. Daí, praticamente todas as ferramentas de modelagem e geração mostram para você esses dois tipos de chave. Mas, e a chave candidata? E a chave alternativa? Bem, a candidata, ela não foi escolhida, não faz parte. Ou, porque você vai ter várias chaves candidatas. E aí, você escolhe uma e o restante sai. E essa uma candidata que você escolheu, ela se torna a chave primária. Agora, como você escolhe, entre todas as chaves possíveis, uma chave candidata para ser primária? Aí, já entra outros elementos. As quatro características que uma chave primária deve ter. Ou seja, ela deve unicamente identificar as linhas de uma tabela. Ela deve ser de fácil memorização. Isso daí, depois, lá no curso, a gente vai discutir sobre isso, fácil memorização. Ela não pode modificar com o passar do tempo. Deve ser muito raro valores de chave primária serem modificados. E ter o menor tamanho possível. Então, são quatro características que você aplica nas chaves candidatas para que você ache a chave primária. Então, você vai, aqueles que são candidatos, candidatos, você vai retirando e fica uma só quietinha. E se não atinge? Aí que entra o quê? Aí que você pode deixar alguns autores doidos. Porque aí você pode definir uma chave. Opa! Nenhuma chave, nenhuma chave candidata atendeu. Na verdade, então, um pouquinho mais além, tá? Se você pegar todas as colunas de uma tabela ou todos os elementos de dados de uma tupla e juntar, ela te dá a unicidade. Só que aí tem um custo muito alto lá no banco de dados. Como eu estou no mundo relacional, no modelo lógico relacional, já tenho que saber coisas lá do produto que eu vou escolher para implementar esse modelo lógico relacional. Então, tem que estar ligado lá e tomar cuidado com índices muito grandes, com chaves primárias muito grandes. Por quê? Porque esse índice vai ficar numa tabela de banco de dados que vai sofrer com a inclusão e a deleção. Mas isso tudo a gente vê no curso, tá ok? Então, só guarde o quê? Unicidade, fácil de lembrar, não se modifica com o tempo e que tem o menor tamanho possível. As características da chave primária. Para que é isso? Para que agora na explicação que falei, você entenda o porquê da escolha da chave, ok? Bem, então eu já vou aqui em lista e observe que a chave de lista é LIS Código. E esse LIS Código surgiu por quê? O CUR Código, DIS Código, PRO Código e LIS DATA que seriam a chave primária. Porque se a gente tem esses quatro elementos de dados, quatro valores aqui, nunca se repetem. Um professor em uma data só dá uma disciplina num determinado curso. Então, não tem como o professor dar aquela disciplina no mesmo curso, na mesma data. Não tem como, não acontece isso. Então, aqui, esses quatro elementos, PUR Código, DIS Código, LIS DATA e PRO Código formam uma chave primária. Porém, essa chave primária, olha que interessante, para o lado muitos, na transposição de chave. A chave do lado um passa para o lado muitos, nesse caso, presença. Essa chave enorme estaria aqui em presença também. Então, foi decisão de projeto, lógico, relacional, criar o campo código. Sabe aquele, se ainda você não viu, mas na sua carreira você vai ver muito campo código, que nem faz parte do negócio. O pessoal vai criando, mas muitos não sabem por que criar o campo código. E agora você sabe. Então, quando tem, essa é uma situação que requer o quê? Que você crie o campo código. É decisão de projeto. Se você for seguir a regra, você vai ter essas chaves primárias, compostas, compostas pelo quê? Por mais de uma coluna, dentro da tabela. Essas chaves enormes. E aí dá manutenção, remover uma chave primária dessa. Ainda mais que é uma chave primária que usa elementos do negócio e que pode mudar com o tempo. Olha, só tendo a experiência para saber como os pais falam, menino, não faça isso. Menina, não faça aquilo. E a gente só acredita neles quando a gente passa a tempo. A gente não acredita muito, não. Logo, o que eu digo é o quê? Cada situação, avalie-se e vê. Não, aqui eu vou usar a chave primária composto. Não, aqui eu vou criar uma chave única. E vou passar. Só que essa chave única, quando você cria, ela não faz parte do negócio. Logo, ela não aparece lá nos formulários, por exemplo. O usuário do sistema nem sabe que essa chave que você criou existe. Você não deve nem apresentar para ele. Simplesmente é o quê? Uma implementação interna para facilitar o seu trabalho. Simplesmente isso. Então, ela não aparece para o usuário. Você não deve nem falar para ele que tem essa chave primária que você criou. ok? E os outros vão aparecer. Aí você fala, ah, mas aí eu quero que seja único também o quê? No nosso caso, o curso, a disciplina, o professor e a data. Vou mostrar para você como é que fica. Então, aqui a decisão foi por criar esse campo que não aparece, não faz parte do negócio. Porém, ele facilita porque agora na transposição da chave que é a chave primária ele vem para presença como chave estrangeira e primária. Então, esse símbolozinho aqui amarelinho e cinza representa a uma chave que é estrangeira e faz parte da chave primária também. Então, a presença tem a chave primária a chave da lista mais a chave do aluno que também nunca irá repetir já que aqui será um número sequencial que será feito sem que o usuário saiba. Agora, lá no banco de dados como que ficou? Então, um cuidado que eu tenho que ter é essa obrigatoriedade que eu falei no início. Então, lista obrigatoriamente tem uma presença e uma presença pertence obrigatoriamente uma e somente uma lista. Passar agora para o último modelo o modelo físico onde a gente tem as tabelas do banco de dados. Aqui eu chamo a atenção para o que aconteceu com a obrigatoriedade de ter pelo menos uma presença. Observe que é opcional. Então, agora ali ficou zero, um e múltiplo. Pô, você pô, Pedro, tá quebrando lá a regra. Não. Simplesmente o modelo relacional banco de dados relacional, melhor dizendo, ele não consegue realizar a obrigatoriedade quando ele tem a obrigatoriedade dos dois lados. é mais ou menos assim, eu tenho que gravar uma lista e uma lista precisa de uma presença. Mas como eu for gravar a presença, a presença precisa de uma lista. Mas se aquela lista é nova que eu tô gravando agora, ainda não foi para o banco. A gente procura fazer as validações antes de inserir no before insert e antes de inserir a lista não tá lá no banco. E quando presença pegar e for olhar a lista pelo aquele valor que foi dado não tem a mesma coisa da lista. Quando for gravar a lista e for procurar a primeira presença também não tem. Ou seja, não vai gravar nada. Aí a gente amolece um pouquinho no banco. Mas lá na aplicação que você vai utilizar você impõe a regra. O usuário tem que ver essa regra. Você tem que impor. Essa daí é uma regra do negócio. O banco o usuário nem sabe como o banco vai fazer. Mas você tem que impor. Então a gente tem que dar uma relaxadinha. Quando implementa coloca opcional mas de alguma forma você tem que garantir que no momento que a lista for salva tenha uma presença e no momento que a presença for salva tenha uma lista. Pensa um pouquinho lá no build. a gente já passou por algo que pode ajudar a gente. Lembra lá do mestre detalhe usando os clientes data set? A coluna data set field? Pronto. Você já solucionou. Bom demais, não é? Agora esse list código ele não pode aparecer para o usuário. Então como que a gente vai gerar um valor para ele que ele não vai aparecer lá para o usuário? De alguma forma eu tenho que gerar um valor e tem que ser o que? Um valor sequencial porque esse valor não importa para o negócio importa para a gente desenvolvedor e para o sistema então esse valor não importa ele só tem que ser sequencial e tem que me dar a unicidade ou seja cada linha gerada na lista ela tem que ser única não pode ter por exemplo duas linhas ou dois registros com list código com valor um eu não posso eu tenho que garantir a unicidade e agora bem os bancos ou melhor o modelo relacional a regras a prever essa situação só para adiantar o que você verá já ouviu falar de campo alto incremento ou dentro da SQL o conceito de sequência ou em alguns produtos como o nosso Fire o conceito de Generator esse é o caminho que a gente vai utilizar vou fechar vou fechar os modelos a gente não mais vai fazer uso deles agora eu vou abrir para você o Flamin Robin por que o Flamin Robin você lembra que eu falei lá para você das chaves e ali eu só mostrei duas mostrei a chave primária e a chave estrangeira a candidata ela não aparece e a chave alternativa já que eu não tenho nenhum símbolo como que eu saberei que é a chave alternativa bem a chave alternativa é uma implementação no banco de dados através de um índice único observe com o Flamin Robin aberto então vou ativar a conexão com o banco lista de presença e ativar o modelo ou melhor a DDL para a tabela lista então vou dar um clique duplo ele vai trazer aqui os dados da tabela e observe o seguinte então aqui na tabela observe o seguinte nós temos os campos observe que todos eles com a exceção da matéria lecionada eles são NOT NULL vamos olhar os índices então os índices está aqui em cima índices observe que em índices nós temos PK para primary key FK para foreign key e DX um índice que foi criado então lista PK é a chave primária em cima do list code é único já para as chaves estrangeiras não tem como ser único porque um curso vai estar em várias listas uma disciplina vai estar em várias então esse valor repete o código do curso repete o código da disciplina repete e o código do professor repete então não dá para que essas colunas sejam únicas porque os valores ali os valores ali irão se repetir agora observe o índice onde ele é composto pelas quatro colunas ou seja pelo código do curso o código da disciplina o código do professor e a data então esse índice o IDX único lista ele é único ou seja é um índice único composto composto por quê? porque ele tem quatro colunas que é o código do curso o código da disciplina o código do professor e a data essas quatro colunas elas me dão a unicidade porém está em um índice único a gente não tem ali como colocar uma chave alternativa fora em que a gente consegue definir uma chave estrangeira primary key a gente consegue definir uma chave primária agora não tem uma instrução alternate key pode ter alguns produtos que tenha mas o FireBeed não tem um alternate key não sei nas versões para frente se eles vão modificar ou fazer o aumento da semântica para uma chave alternativa mas não tem então a gente cria um índice único em cima das colunas que você deseja que sejam que sejam reconhecidas como uma forma alternativa de se chegar a uma linha e essas quatro colunas formando um índice único dará essa localização para uma lista porque o código da lista não vai aparecer então a forma de você buscar uma lista será com o código do curso o código da disciplina o código do professor e a data e aí você tem a lista muito bom né vamos fechar o Flamie Robin só foi para apresentar esses detalhes vou desconectar da base e vou fechar o Flamie Robin esta aula foi a introdução e explanação sobre as implementações que você vai realizar viu que no projeto físico de uma base de dados algumas tabelas podem ter o famoso campo código para facilitar manipulação e manutenção das tabelas mas esse campo não deve ser apresentado pois ele não faz parte do negócio na próxima aula você vai implementar um gerador de números sequenciais para gerar o código da lista você irá precisar de uma ferramenta de gerenciamento de base de dados Firebird que permite a você criar objetos na base de dados listadepresença.fdb obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto